O que é isso, minha dica? É uma festa de homenagem ao povo Que mesmo depois de morto Deixou todo mundo louco O mocotó está duro pra danar Eu vou pedir de novo pra cozinhar O mocotó está duro pra danar Eu vou pedir de novo pra cozinhar Só vou sair hoje daqui Quando comer o mocotó Só vou sair hoje daqui Quando comer o mocotó O mocotó está duro pra danar Eu vou pedir de novo pra cozinhar O mocotó está duro pra danar Eu vou pedir de novo pra cozinhar Dona Filó, acendo o corpo e a vanga até caçar Dona Filó, acendo o corpo e a vanga até caçar Mas esse corpo é muito velho e demora a cozinhar Mas esse corpo é muito velho e demora a cozinhar O mocotó está tudo pra danar Eu vou pedir de novo pra cozinhar O mocotó está tudo pra danar Eu vou pedir de novo pra cozinhar Se é um barrão velho da terra, mas tu vai sair e te ter dentro de terra. Pega o forco, amarra o forco, pega, pega pra matar. Arrependimento de matar, você não tinha vindo nessa festa de jeito nenhum. O Mocotó está tudo pra ganar, eu vou pedir de novo pra cozinhar. O Mocotó está tudo pra ganar, eu vou pedir de novo pra cozinhar. Só vou sair hoje daqui quando comer o Mocotó. Só vou sair hoje daqui quando comer o Mocotó. O Mocotó está tudo pra ganar, eu vou pedir de novo pra cozinhar. O Mocotó está tudo pra ganar, eu vou pedir de novo pra cozinhar. Dona Filó acerta o fogo e a banha até caçar. Dona Filó acerta o fogo e a banha até caçar. Mas eu não deixo que esse forco é muito velho e demora a cozinhar. Mas esse forco é muito velho e demora a cozinhar. O Mocotó está tudo pra ganar, eu vou pedir de novo pra cozinhar. O Mocotó está tudo pra ganar, eu vou pedir de novo pra cozinhar. Mocotó está tudo pra cozinhar. Mocotó está tudo pra ganar, eu vou pedir de novo pra cozinhar.